Bom, e o Moro, hein? Porque assim, o Luna falou que ele arregou, né, da CPI. Ah, ele tá com medo, hein, ô Marco? Eu acho que aqui a gente tá num diálogo aí de ausentes aí, porque o Moro, de novo, que nem o Alckmin, não empolga... Peraí, peraí, não, não, a gente tá falando nas pesquisas do cara que tá em primeiro lugar pra candidatura à presidência, pra assumir o cargo. O outro tá em terceiro. Eu não consigo acreditar na validade dessas pesquisas. Todos estão errados. Vai ser... Não, vai ser que nem nas outras pesquisas, vai chegando perto da eleição... Vai diminuir a diferença e um passa na prova, você não garante isso. Desde que... Enfim, só pra gente também fazer uma justiça histórica aqui. Desde que Lula saiu do par em 2018, Bolsonaro sempre liderou todos os levantamentos e confirmou a vitória no final. Eu entendo que pesquisa não vale absolutamente nada, de novo, vou explicar por quê. Você pega a pesquisa da Dilma, que colocava ela como senadora eleita, ela ficou em quarto lugar. Tem muito erro, tem muita falha, seja na metodologia, seja na maneira como eles abordam as pessoas, a maneira como eles formulam as perguntas. Agora, de novo, voltando pra Moro aqui. O Moro é um candidato que não se posiciona. Ele não fala sobre os desmandos autoritários do Supremo Tribunal Federal. Ele não se posiciona sobre todo o escândalo que envolve aí a maneira como esses partidos de esquerda tratam o discurso público, a liberdade das pessoas. Ele não tá se posicionando a respeito de nada. Ele tá batendo no Bolsonaro, agora teve uma rixinha dele com o Lula, mas ele não tá mostrando. Uma rixinha. Rapaz, ele brigou sério com o Lula, ele correu atrás do Lula, tentou prender o Lula, prender o Lula. E tem um detalhe, ele falou o seguinte, olha, no Twitter dele, que ele publicou. Com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Gente. Lula regou. Lula regou, Piper. Veja bem, se eu fosse deputado federal e fosse um deputado eleito por uma sigla de esquerda, eu votaria contra a abertura dessa CPI. Não é por prezar, enfim, a biografia, a história, a figura do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, veja, é uma questão de um contrato privado estabelecendo uma relação privada e aí, caso surjam suspeitas de que, de alguma forma, ele usou informações privilegiadas lá atrás, das empresas com quem ele fez os acordos lá de fim de leniência, os acordos lá de delação premiada, que isso seja, então, investigado pelas instituições competentes pra isso. Que vai, então, a Polícia Federal investigar isso, mas não uma CPI pra investigar uma relação privada. Essa CPI é óbvio que tem a clara intenção de promover aí mais um estardalhaço no eleitoral. Estardalhaço que nem a CPI do Covid, que foi um estardalhaço sem nada. Cortina de fumaça, bobagem pra tudo que é lado, teatrinho. 130 mil moros. Não tem. É, mas a pandemia é assim, né? Só pra gente finalizar esse tema do Moro, ele fala o seguinte, o PT recuou da ideia de criar uma CPI contra mim, percebeu que, além de não haver justificativa legal, seria um tiro no pé, pois a CPI seria uma oportunidade de relembrar aqueles que realmente receberam o suborno das empresas investigadas na Lava Jato. Sem dúvida, total tiro no pé, o Lula é uma pessoa... Isso é divulgar ele, na verdade. Nesse aspecto, o Lula tem um grau de cientificismo, de capacidade de discernimento, onde ele sabe o que é errado. Aí que você diferencia o Lula de um psolista maluco, o Lula de um cara do PCdoB. Por quê? Porque ele tem um grau de articulação e ele sabe o que pode colocar luz em cima de fatos aí que ele não quer que sejam expostos de novo em ano eleitoral. Então, concordo com o Piperno. O Macepi, a respeito disso, também não tem absolutamente nada a ver e, sinceramente, provavelmente, os setores de complexo dessas empresas são muito rigorosos. Ele definiu um estrategista, né? Então, assim, você minimizou tanto a atuação de Lula, falando que, na verdade, não acreditava nas pesquisas, mas você definiu aí um grande estrategista na área política. Um belo estrategista. Agora, eu não acredito que ele empolga tanto como as pesquisas mostram. Eu acho que existe aí, sim, um gap e é uma nuance que a gente só consegue ver chegando perto da eleição. Esses números que são jogados aí, para mim, eles não têm muita relevância nesse momento que a gente está vivendo hoje. Quem é mais popular, Lula ou Haddad? Lula, sem dúvida. Exatamente. Então, Lula preso, conseguiu pegar o Haddad, que, enfim, a direita, enfim, classificava lá de um posto e falava Haddad, você vai ser candidato a presidente agora. O Haddad sai de zero para 29% no primeiro turno com o Lula preso. Agora, imagina o Lula solto fazendo campanha para ele. É óbvio que ele vai ter muito mais que isso. Isso, aí, você vai me desculpar, isso não é só Haddad e Lula, isso daí é esquerda. Sempre vai ter 30% de votos da esquerda. Mas o Lula tem mais que isso aí. O Ciro ficou magoado com isso, porque ele falou que, na verdade, o Lula tirou voto dele quando aí placou o Haddad, porque ele era inelegível. Mas é claro que o Lula... O Ciro é cavalo paraguaio também, né? O Ciro é que nem o Russomano aqui na Prefeitura de São Paulo. A pesquisa sempre coloca o cara como primeiro lugar eleito. Aí ele vai lá, a hora que vê o resultado da eleição. É pífio, é uma piada. As pesquisas estão dando 5%, 6% para ele. Estão sendo muito rigorosos com ele. Inclusive, o Ciro, para quem não sabe, já disse aqui mil vezes, vai ter meu voto como teve em 2018. Desenvolvimentista, ideias retrógradas. Claro que... Está preso no século XX. Veja... Ele está preso antes da queda do Muro de Berlim. A extrema-direita está lá no século XIX, a gente está vendo isso aqui no poder. Inclusive, eles conseguiram transformar o ministro da Economia na rainha da Inglaterra da Economia. Tem muita coisa acontecendo no âmbito do Ministério da Economia. Quem agora executa o orçamento é o centrão, né? É impressionante o que existe de temas a níveis infralegais, que são objeto de deliberação e implementação no âmbito do Ministério da Economia. Uma série de questões relacionadas à competência do órgão e à competência do Paulo Guedes. Menos ao orçamento. Tem que tirar o chapéu do desempenho que eles podem fazer fora do Congresso. Eles não conseguem mais colocar a mão no orçamento, porque o presidente, inclusive, delegou tudo isso para o Ciro Nogueira. Agora, sobre o Lula, sobre o Lula estrategista... Isso é um factóide. Não, é um factóide. Agora, o Ciro Nogueira que manda no orçamento. Agora, em relação ao Lula estrategista, é claro que as pessoas podem fazer qualquer juiz de valor, se é honesto ou não, se devia ou não ser candidato. Enfim, o fato é que uma coisa, de fato, é incontestável. Início, eu vou concordar com o Marco Antônio. O Lula é, sim, um tremendo estrategista político. Achei que você ia falar desse presidiário. Não, não, não. Ele é um estrategista político. Inclusive, esse negócio do presidiário vazaram mais alguns áudios anteontem. Sérgio Moro de Leal tem mais explicações a dar. Mas o fato é que... Mas o Lula foi preso, tá? Sim. Só para a gente lembrar. Porque, às vezes, você parece que não quer levar isso em consideração. Foi, inclusive, solto pela Suprema Corte. Mas aí, eu diria uma coisa. Lá atrás, muitos anos atrás, o cineasta Glauber Rocha definiu o general Golbery da Costa e Silva, um homem que era o responsável pela abertura, lá no fim do sorde do regime ditatorial do Brasil, como o gênio da raça. Porque, de fato, era a cabeça pensante daquele regime que optou, então, por uma estratégia gradualista de abertura. Inclusive, o Golbery falava das sístoles e diástoles, a contração e a abertura do regime político. Eu diria que, nesse momento, Lula, não apenas do ponto de vista estratégico, é, sim, o gênio da raça, como também tem lá no seu, enfim, no seu nicho, que administrar essa questão de sístoles e diástoles. Tem que conversar com os setores conservadores e tem que contemplar os seus apoiadores de esquerda. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa é eu identificar uma pessoa que tem aí uma capacidade de eloquência, de domínio do discurso público. Agora, chamar de gênio, para mim, aí a gente está pisando aí em território até de... Eu não consigo compreender como alguém entende o Lula como um gênio. Se o cara... Estratégia assim? Não. Em termos estratégicos, ele é um cara hábil. Agora, um gênio, para mim, eu realmente acho. Se você falasse para mim um gênio do mal, mas não é gênio do mal. Você está colocando uma pecha de gênio no sentido de, nossa, ele é um grande articulador nacional. Ele une as pessoas em prol de um ideal. Sim, um ideal de saque, um ideal de pegar o dinheiro do povo brasileiro, como eu disse no começo, e jogar para ditaduras que exploram as suas populações locais. Então, eu acho isso muito temerário. As pessoas têm que entender o grau da esquerda no poder. Onde eles podem chegar é sempre os fins justificam os meios. O Moro agora ganha um reforço da turma do MBL. Inclusive, tem lá a filiação e eles anunciaram, se vocês viram, parece um encarte de filme da Marvel, com o Moro e a turma voando. É uma coisa impressionante. Inclusive, quem está... Atenção, reforço para Moro, turma do MBL, o Movimento Brasil Livre, o Arthur Doval, Kim Kataguiri, Rubinho Nunes, Adelaide Oliveira e outros membros do MBL estão se juntando ao Podemos. Os senhores acham que essa força vai alavancar o MBL? Esse pessoal está desesperado, o MBL está desesperado. Eles estão vendo um paredão na frente deles. E eu vou falar por quê. Porque não tem aí, não existe convicção. Existe oportunidade e oportunismo. O que o MBL está fazendo? Esse Rubinho Nunes, não é o nome dele? Eu acho que é o nome dele. Que é um dos fundadores. Sabe o que ele faz agora? Ele vê que a audiência da Jovem Pan está bombando. Aí ele posta um vídeo no YouTube falando a audiência da Jovem Pan está em queda, diretores são demitidos. E ele fica criando o factóide. É um moleque, é uma pessoa que não tem nenhum discernimento por oportunismo. E eu acho, infelizmente, que esse ônus é da direita de expor. Porque não representa, de fato, uma direita. Representa uma ideia de pessoas convenientes. Começaram muito bem no começo do governo Bolsonaro. Eles apoiavam os programas bons. Existia um diálogo muito legal do Kim Kataguiri com o Ricardo Salles. Depois virou a chave de uma forma que você consegue ver o grau de oportunismo deles face em questões políticas irrelevantes. Mas, na verdade, viraram o jogo. O que te incomoda é que eles pararam de apoiar o Bolsonaro? É isso? Não, é que você percebe a conveniência. Se tornou inconveniente para eles defender projetos bons, criticar projetos ruins. Eles olharam a questão toda do panorama no âmbito federal quando o Moro saiu e falaram Não, agora é o seguinte. Tudo que vier de lá é pedrada. A gente vai bater. E isso daí fica muito notório para qualquer pessoa que enxerga essa mudança. Eu gostava deles quando existia um grau de discernimento. Hoje o Arthur Duval fica batendo no Emílio Surita. Ele faz vídeo no YouTube batendo no Emílio Surita. Está desesperado. Quer ganhar atenção, quer ganhar audiência. É isso aí, Pipe. Olha, veja bem. Você acabou a força do MBL? Eu acho que o MBL é a faceta paz e amor da candidatura um tanto austera do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Ex-ministro, não vamos esquecer isso. Eles fazem instruição de reputação no Twitter e no Instagram. Inclusive, o Moro diz que o MBL é muito hábil para lidar com rede social e vai ter também essa utilidade na campanha dele. Mas eu quero dizer o seguinte também. Eu acho que jamais vi, nunca antes na história desse país, a gente viu um presidente com tantos ex- como o atual, né? Porque parece que todo mundo é ex-aliado dele, né? Enfim, o MBL, Moro, Carlos Alberto Santos Cruz, Mandetta, partidos políticos, movimentos. Olha, ele tem tanto ex-mulher que estava lá na rachadinha, ex-time de futebol porque ele torceu para o Flamengo na final. Então, até nisso, ele é pé frio. É óbvio que a base que deu sustentação à eleição do atual presidente em 2018, ela se esfacelou. Boa parte acabou migrando. E é óbvio que Sérgio Moro conversa com esse pessoal que agora está vagando por aí. Quer dizer, já não são mais adeptos do mito, ou melhor, do falso mito. Agora buscam outro pouso seguro. E eu vou além. O MBL identifica na candidatura do Sérgio Moro. Quem falou isso, que o MBL ia virar uma espécie de PSDB aí da molecada, foi o Olavo de Carvalho lá atrás, antes de virarem a chave. Ele já estava farejando isso daí. E foi exatamente o que aconteceu. Houve uma virada... Mas assim, Piperno, eu estou falando honestamente com você. Houve uma mudança de comportamento que vira a bipolaridade. É sinistro. Se você acompanhava o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, dá para perceber nitidamente. É o Super Moro com um monte de garotada atrás, é isso mesmo? É, por isso que não empolga, não vai bater 8%. Então, gente, mas você está arriscado, Marco. Você vira meme na internet, provocando a turma do MBL, você falou que eles são hábeis em mexer com a internet. Backstreet Boys da política, né? Que nem o Nicolas fala, o Nicolas Ferreira fala. São os Backstreet Boys da política. É boy bands, é boy bands, é boy bands. É hitzinho, superficial, não chega em lugar nenhum. É, por isso que você...